Não é possível, tô acreditando nessa É só a caixa, não é não? É, deve ser zoeira Não, gente, coloca a brinca Fala galera, beleza? Aqui é o Enaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, tô trazendo pra vocês mais um desafio de desenho Hoje galera, vai ser a parte 3 do vídeo que vocês curtiram muito Que é, quem fizer o melhor desenho, vence Muitas pessoas que estão vendo esse vídeo já assistiram a parte 1 e a parte 2 Pra quem caiu nesse vídeo de paraquedas, eu vou explicar rapidinho pra vocês como vai funcionar esse desafio A cada rodada, a nossa produção vai escolher pra gente um objeto legal, um objeto bom E aí nós vamos ter um determinado tempo pra fazer um desenho daquele objeto Quem fizer o melhor desenho, leva o objeto pra casa Antes de começar, eu já queria falar pra você que tá vendo esse vídeo, deixar o seu gostei Vamos tentar bater esse vídeo 100 mil likes Galera, 100 mil likes Se inscreve no canal se você não for inscrito E agora, vamos começar esse vídeo Tenho aqui meu querido amigo Brenner, que vocês sabem que tem o costume de fazer bons desenhos Tenho aqui o meu querido amigo Nicholas, que tem o costume de fazer péssimos desenhos E tem eu Vamos agora então galera, pro primeiro objeto Vamos ver então o que nós vamos ter que desenhar agora Gente, primeiro eu trouxe pra vocês desenharem 50 reais Quem desenhar melhor, vai ficar com 50 reais e comprar o que quiser Mano, gostei dessa melhor rodada Ele está aqui pra gente poder analisar e começar a fazer o nosso desenho Então, todo mundo preparado? Sim Preparado 1, 2, 3 e... Valendo! Então vamos lá É um quadrado, não me tiram retângulo Não me tiram paralelo com a base reta Ah, enfim, vou tentar fazer aqui... Acho que eu já comecei errado, né? Mas enfim, eu vou tentar acabar Uma nota de 50 reais é uma das notas mais difíceis de serem desenhadas Porque, mano, eu não sei direito qual que é a cor de uma nota de 50 reais Ela não é igual a de 20, por exemplo, que é amarela Não é igual a de 100, que é azul Não é igual a de 2, que também é azul Ela é meio que bege, não sei Então ela vai ser uma nota mais difícil de desenhar Principalmente de colorir, né? Mas, vamos lá Primeira coisa que eu acho que é padrão É fazer uma linha Porque é o formato da nota, não é? Tem o esboço da nota agora Agora eu só tenho que fazer os detalhes Que eu acho que vai ser a pior parte Mas vamos lá, que eu vou conseguir Agora eu tô fazendo os detalhes aqui Antes de colorir Ela tem uns escritinhos aqui Não sei se vai ficar bom, mas tô tentando Tô achando que tá ficando difícil demais nesse desenho Por quê? Inicialmente eu fiz aqui o número 50 Que fica aqui no canto superior E o 50 com reais escrito também nesse canto inferior E essa ilícita também Que depois eu vou pintar ela de prata Que é a mesma ilícita que tá aqui na nota Porém, tem vários detalhes na nota Que eu acho que vão ser extremamente difíceis de desenhar E o rosto também de uma pessoa Extremamente detalhado Que não vai ser fácil desenhar Então, eu vou fazer um rosto fictício E vai ser sim o rosto, ó Eu vou fazer aqui a cabeça O olho O outro olho A boca Tem aqui um pescoço também Vou fazer o pescoço aqui E tem um chapéu meio que em folhas assim Eu vou fazer isso aqui E esse vai ser o rosto fictício da minha nota Eu sei que não tem nada a ver com a nota original Mas é o que eu tive capacidade pra desenhar Tá, galera, o meu Eu vou tentar fazer o efeito surpresa Como a nota tem vários detalhes diferentes Vários detalhes difíceis de fazer Eu acho que eu posso ganhar no rosto Se eu fizer um rosto um pouco mais parecido com o real da nota A Larissa pode enxergar isso como o ponto-chave da minha nota E vai votar no meu desenho Olha meu desenho, olha meu desenho Olha, não ficou muito bom Mas tem uma coisa aqui que deixa muito melhor Sabe o que é? Minha assinatura Isso aqui deixa muito melhor o desenho Então é isso aí Como vocês podem ver Eu tô terminando de colorir aqui a minha nota Basicamente eu acho que o meu desenho tá pronto Eu particularmente gostei Acho que a cor vai ser o pior nesse desafio Porque não tem cor que seja igual, parecida com a nota de verdade Então eu vou tentar fazer o mais parecido possível E vamos ver no que vai dar isso aqui, né? Acabei Vai ser isso mesmo E terminei Terminamos então Todo mundo já finalizou o seu desenho Esse aqui como vocês podem ver Foi o desenho do Nicolas Esse aqui é o meu desenho E o desenho do Brenner Que eu tô vendo aqui que ele fez um rostinho detalhado O rostinho ficou bem legal Só que o resto da nota ficou bem, bem, bem seco Mas comenta aqui embaixo Qual dos três desenhos da nota de 50 reais Vocês acham que ficou mais legal Fica aí com todos eles no detalhe Pra vocês irem de pertinho como eles ficaram Larissa Qual foi o melhor desenho que deve levar 50 reais pra casa? Tá muito difícil escolher entre esses desenhos aqui Porque é sinceramente bom mesmo nenhum estar Nossa Esse aqui Ó, não, 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 não Vamos começar olhando os lados bons, Larissa Ó, assinatura aqui, ó Já valorizou, já deu uma engajada Não tem assinatura em papel de nota? Tem uma mão pegando o nariz É eu ganhando aqui, ó Eu pegando a mão do senhor Pedi pra desenhar uma nota O seu desenho, Nicolas Eu prefiro nem comentar O do Brenner Tá até legalzinho Ele conseguiu desenhar o rosto Mas tá faltando um pouco de cor Não ficou legal também Já esse aqui do Enaldo Beleza, né? Que ele não conseguiu escrever tudo República Federativa do Brasil Colocou república Três pontinhos Ai, três pontinhos, ó Improvista Melhor do que nada Mas assim, eu acho que ele conseguiu Entregar mais realidade Nas cores da nota O menos pior de todos Foi o do Enaldo O meu? Sim Caraca, mano, que isso? Ah, tô acreditando Que isso? Gente Faturei cinquentão? Sim Ó, maravilha Vamos então para a próxima rodada O segundo objeto que eu trouxe pra vocês desenharem É um pirulito aí, ó Você que falou que queria uma bala Desenha bem, que eu te dou Todo mundo preparado? Preparado Eu não gosto de pirulito O que que eu faço? Ah, se você não quer, é só você não se esforçar Faz um desenho ruim Ah, beleza Para mim tá fácil Então, eu sempre faço ruim Três, dois, um Valendo Me dá Eu quero Ó Ó O pirulito é com a letra P P de palito Então a gente tem que começar com o palito Ele é meio circular Então, vou fazer ele circular Eu como quero o pirulito, eu vou desenhar ele direito O palito, eu vou fazer ele um pouquinho mais grosso Justamente pra eu conseguir colorir ele depois E dar uns detalhes legais Que eu acho que isso vai ser um diferencial do meu desenho O pirulito em si, ele é redondo Então eu vou fazer aqui um círculo Vai ficar bom Todo mundo começou Então vamos lá O pirulito não tem muito segredo, né? Eu tenho que olhar aqui E eu vou fazer primeiro o cabo dele Lembrando que o cabo dele não é só um palitinho Então tem que ser um pouco mais grosso Agora é só fazer o pirulito Que é o mais difícil, mas ao mesmo tempo é fácil Como eu já tinha falado, eu já acabei Acho que falta só um detalhezinho Mas vocês vão ver depois Eu comecei a desenhar aqui o interior do pirulito E eu acho que não tem segredo É um pirulito em aspiral Então eu fiz meu desenho em aspiral E agora eu vou colorindo algumas partes aqui do aspiral de laranja E depois vou colorindo outras de azul Aqui eu já fiz os detalhes do meu pirulito, né? O esboço dele Agora é basicamente colorir, galera Agora é só pintar ele da cor correta Que já vai estar tudo certo Eu acabei de colorir a parte de cima aqui do meu pirulito Vou agora colorir o palito E pra colorir o palito eu vou usar essa canetinha Já que é uma área muito pequena que eu tenho que colorir Eu acho que vai ser bem de boa Eu vou só pegar aqui a canetinha e passar pelo palitinho Porque como o palito é de madeira Nada melhor do que usar o marrom pra colorir ele Finalizei Fazendo aqui o cabo Que o cabo, pelo visto, não é... É de madeira, mas não é escuro Ele é bem clarinho Então eu vou fazer o cabo aqui E eu terminei Pô, gente, eu não queria ter mostrado mais Eu já finalizei aqui, né? Eu fiz uma assinatura aqui Fiz uns coloridinhos aqui E essa mão é a não pegando, entendeu? Porque eu não quero ganhar isso Então eu acho que eu acabei, agora Eu queria falar pra vocês Deixarem aqui nos comentários Qual foi o melhor desenho na opinião de vocês Esse foi o desenho do Nicolas Esse foi o meu desenho E esse foi o desenho do Brenner com o palito rosa Agora, fique com vocês no detalhe Como que os desenhos ficaram Bom, gente Vocês viram ainda dos desenhos Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês Larissa, fala pra gente então Quem fez o melhor desenho E que vai levar esse pirulito pra casa A vontade que eu tenho é de não dar esse pirulito pra ninguém Porque tá tudo horrível Quê? Eu quero levar esse pirulito pra minha casa Não, mas não vale Mas a gente desenhou Não, não, olha isso aqui Olha isso aqui Mas, já que eu tenho que escolher um vencedor, né? Eu escolho... Ah, o pirulito do Brenner O meu pirulito? O seu pirulito, Brenner Então esse aqui é meu agora Conseguiu Posso comer já? Agora já? Não, se você comer eu quero questionar Não, não tem questionamento O seu pirulito tá com o palito rosa, Larissa E o seu palito tá marrom Mas o pirulito é marrom Pelo amor de Deus Não tem nada a ver com marrom Era pra ficar igual Não, 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 não Aqui, ó Pra você esse aqui, tá bom? Isso tá muito bom Valeu, Larissa Vamos então pra próxima rodada E tomara que eu vença Pra essa próxima rodada Eu trouxe aqui Uma caixa de som Não Uma caixa de som real Não, você tá brincando, Larissa Isso aqui de noite Pra fazer um churrasco Uma festa Vai ser uma maravilha Nossa Vai ser uma maravilha Eu preciso, eu tô precisando Eu preciso obrigatoriamente Melhorar os meus desenhos Se eu quiser levar essa caixa de som Eu vou ganhar de novo, hein Eu vou ganhar de novo Tô sentindo, hein Até eu que tava fazendo desenho ruim E agora eu vou fazer desenho bom Porque é um bocadinho de som Eu quero 3, 2, 1 Valendo Essa eu acho que é a mais difícil E eu vou tentar fazer ela O mais rápido possível Nossa, ela vai ser muito difícil Ela é, sei lá, toda diferente Vamos ver o que vai sair desse desenho Eu tenho uma teoria diferente pra fazer esse desenho Como essa caixa tem um formato complexo Eu vou tentar fazer uma caixa mais simples Uma espécie de quadrado Vou fazer um efeitinho 3D aqui Só pra poder desenhar os botões em cima da caixa Porque se vocês analisarem bem A caixa tem alguns botões aqui em cima Tá vendo? Eu vou entregar um desenho pelo menos aceitável Gente, sério Eu tô dando suor pra acabar esse desenho Mano, eu tô tentando fazer do jeito que eu tô vendo aqui Então tomara que dê certo Tá, galera Eu já fiz aqui o esboço mais ou menos Agora eu tô só vindo aqui na parte das sombras Tá vendo? Do sombreado Fazer alguma coisa aqui pra ficar o mais próximo do real possível Porque eu quero muito essa caixa Tô agora desenhando com os botões em cima da caixa Tô fazendo o que dá pra fazer Porque tá difícil Mas agora a minha intenção, galera, é fazer alguns detalhes O ruim do meu desenho, galera, é que eu não tô sendo fiel ao objeto original E eu acho que por causa disso Eu tenho que torcer realmente pros desenhos dos meus amigos ficarem bem pior que o meu Meu desenho, falta só fazer alguns detalhes em preto e branco aqui Porque eu tô fazendo todos os meus desenhos em preto e branco Então eu confesso que a Larissa achou a caixinha de som mais difícil que tinha do mundo pra desenhar Mas tá dando certo Fiz o máximo que eu podia aqui das sombras Mas eu acho que se eu fizer mais que isso Eu vou começar a fugir do que é a realidade da caixa de som Então o meu acabou aqui e tá pronto o meu desenho Tô agora apenas colorindo o interior da caixa Sinceramente, o meu não ficou ruim não, viu? Acabei e o meu não ficou ruim não Ficou sim Larissa, como você conhece todos os desenhos, tem o quê? Assinatura É, Gabriel Todo mundo terminou já os seus desenhos Esse foi o desenho do Nicolas Ele tentou fazer um desenho fiel ao da caixa E particularmente ficou bom O meu, eu não quero nem comentar Esse é o meu E esse aqui é o desenho do Brenner Que também ficou bem legal Pra vocês poderem comentar qual foi o desenho que vocês acharam que ficou mais legal Dá uma olhada no detalhe como é que eles ficaram Larissa, coloca uma coisa na sua cabeça A sua decisão vai fazer uma pessoa muito feliz e outras duas muito triste Então, por favor, me escolhe Ai, Enaldo O seu foi o pior Eu não vou escolher o seu Ah, que raiva Já que o Enaldo foi descartado Nossa Nós estamos entre Brenner e Nicolas Brenner, o seu ficou muito legal Isso Mas também não é o seu Para de comemorar Parabéns, Nicolas Seu desenho foi o melhor Tô ouvindo? Começou até chover Vai chover, mano Eu ganhei Você não tem vergonha não de perder para o cara Bê no desenho aqui Mano, eu venci Inacreditável Eu venci uma rodada O Brenner venceu outra rodada E por incrível que pareça O Nicolas venceu essa rodada de agora Por mais que esse jogo a premiação seja por rodada Eu acho legal a gente fazer a quarta rodada Para ver quem vai ser de fato o melhor desenhista desse vídeo Então, Larissa, capricha nessa rodada Porque quem vencer vai ser considerado o vencedor do vídeo de hoje Bom, gente, dessa vez eu trouxe uma coisa Para incentivar vocês a desenharem bem É o novo iPhone 11 Pro Max Não é possível Tô acreditando nessa É só a caixa, não é não? Deixa eu ver Não, gente Olha a briga Eu preciso ganhar esse iPhone Eu vou ganhar Então, galera, vamos ver quem vai levar esse iPhone 3, 2, 1 Valendo E vou ver se aqui E vou ver se aqui E vou ver se aqui Tô fazendo aqui meu desenho, galera Espero de verdade ganhar esse iPhone Porque o meu desenho eu acho que tá ficando bem legal Vamos lá Eu tô tentando fazer aqui o mais próximo possível Por mais que pareça fácil Não é, galera Ele é um iPhone com uns detalhes muito difíceis de fazer Acabei Eu terminei meu desenho Espero que tenha ficado bom o suficiente para vencer E eu acabei Não tem muito o que fazer aqui Então eu vou fazer só agora os botõezinhos aqui do lado Que eu espero que eles não lembrem de fazer Porque é muito pequeno Tal e... Acabei Está pronto o meu desenho Todo mundo, então, já terminou de fazer os seus respectivos desenhos Esse aqui é o desenho do Nicolas Dá para ver que ele fez um desenho bem grande, né? Bem de pertinho Esse é o meu desenho E esse é o desenho do Brenner Vou mostrar para vocês um detalhe Para vocês poderem opinar também nos comentários Para vocês poderem comentar qual foi o melhor desenho na opinião de vocês Olha aí Larissa, fala para a gente Qual vai ser o iPhone vencedor que vai levar para casa esse celular? Tem Larissa maior que não, irmão Vai ser essa parada que sou eu, filho Biel? Cadê a Larissa? Ela estava aí agora Como é que a gente não viu o Biel entrando e ela saindo? O que aconteceu? Ou era só o Biel? Não, a Larissa foi embora e mandou eu decidir Eu que vou escolher quem vai ficar com o iPhone 11, fechou? Tá bom então, né? Qual dos três desenhos você acha que merece levar ele? Ah, não sei o do Nicolas Não sei não Essa assinatura me pareceu clichê O do Reinaldinho Essa maçã está mordida errada O do Brenner Não está feio Está rústico Eu gostei muito dos três Mas eu tenho que escolher um só Da maneira mais madura possível O Nidunite Salamemingue O iPhone escolhido foi Escolha o seu direito, Biel Eu acho que... O Reinaldo ganhou O Reinaldinho ganhou Eu venci? Não Eu acho que o desenho dele ficou com vários detalhes diferentes aqui Eu acho que o dele é o vencedor É o vale? Dessa disputa Isso não vale É, eu ganhei Desisto Eu ganhei Gente, você ganhou Tô feliz Ai, meu Deus Cadê o iPhone? Só tem a caixa Então, a Larissa pegou o iPhone Ela falou que é dela Ela deixou só a caixa pra vocês desenharem Não acredito que ela levou o celular, velho Caramba Eu suei pra fazer meu desenho Eu suei E a Larissa na minha vida estava trolando a gente Pegou o celular e levou pra ela É, mas eu tenho que pensar pelo lado positivo Porque eu não levei o celular Mas pelo menos eu ganhei aqui É um fone e um carregador Bom, pelo menos eu fiquei com o manual, né? Eu tava querendo um lugar pra fazer um cofrinho Sabe? Ah, esse aqui serve Que daí eu faço um buraquinho aqui E coloco as moedinhas E... Ué Ô Valeu Eu preciso de uma iluminação pro meu vídeo Ah, tem aqui, ó Aqui, ó Tá Eu te empresto É, é isso Se vocês tiverem gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve se você não for inscrito Me segue no Instagram Que é arroba Enaldinho E o Enaldo Oi Eu preciso da câmera emprestada também, tá? A câmera? É Mas eu... Encerra o vídeo aqui pra vocês verem aí Mas como assim? Valeu, falou Iê Tá fechando? Tchau